Música 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 Não vão mexer em um centavo do dinheiro de Gotham Música 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 Fica tudo revoltado já que carrega o negócio logo Oxi Olha a barreira que tá aqui Música 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 É louco, caramba. Faz pegar nojo. Vão, vão, vão! O Duas Caras quer cada centavo que encontrarmos! Com o alarme, os capangas dos Duas Caras não me escutarão. Não preciso ser silencioso. Posso atacar rápido e com força. Vamos, rápido, rápido! A gente não tá sozinho. Tem mais alguém aqui. Pode ser você. Ele não é doido de chegar perto de mim. Eu tô vendo o Batman e... Ele tá embaixo da gente. Ele tá usando as grados de chão. Então para eles, pode... Sumiu. Não vejo ele. Acho que ele foi pra lá. Achei que você podia aparecer, Batman. Estamos contando com isso. Dorme. Vamos dar tempo pra esses dois aqui. É muita grana! É o Batman! Ele tá aqui! É o Batman! Ele tá aqui! Pode sair daqui! Pode saber! Morcego! Morcego! Vou explorar você! Olha, Batman, preciso de grana. É difícil. Muito bem, rapazes. Parece que o banco foi infestado por morcegos. Já que estamos fazendo um saque tão grande... Por que a gente não cuida deles também? Tranquem as portas e encontrem ele. Quem matar o canal e trouxer o corpo primeiro... Vai receber ele dobro. O Duas Caras nos trancou. Agora os Capangas não querem o dinheiro. Estão atrás de mim. E não há alarme para cobrir o som dos meus ataques. O cara é pendurado aqui. Deixa eu pegar o... O negócio pra hackear, né? Mostra a cara! O que tá fazendo? Vai saber onde estamos! Deixa eu passar aqui alguma coisa aqui. Ótimo! Tô de saco cheio dessa brincadeirinha! Aí! O que aconteceu com você? Hum, tá todo mundo indo pra cá. Já são quantos agora? São... Essa foi bonita. Tem mais alguém? Não. O banco de Gotham lava dinheiro para a máfia. Ou o que sobrou dela. Lembra-se da máfia, não é? Os caras que queimaram metade do meu rosto porque não conseguiram te pegar! Claro que tem muito dinheiro limpo misturado com o sujo. Mas o que não está sujo nessa cidade. Então fique longe dos bancos. Se não ficar, vai se arrepender. Cass, o bando de duas caras foi atrás do banco de Gotham em Chinatown. Preciso que desative o portão de segurança do banco e pegue os capangas do dente. Claro, Batman. Mandaria um carro agora. Agora é o portal. Aí, valeu. Já tem outro dinheiro lá na frente? Vamos lá ver. Espero poder ver o Oscar. Será que ele me deixa tirar uma foto? Seu piloto idiota, ele está bem ali. Só dirige! Você quer dirigir? É, vou parar um pouquinho para dar umas porradas aqui. Vai, cara, garçom. Sério? . Está nessa cabeçada. Já o zinho Hum, já era Deixa eu ver o do banco O alarme foi disparado na agência do banco de gota em Drashar O bando de duas caras está se arriscando, senhor Esse drone gigante aqui vai me ferrar Aquele vagalume, juro que já vi ele num filme É filme Não tenho certeza Vão cair certinho já Certo rapazes, vamos Vamos ficar ricos depois que podem pegar sua parte Vem, suas duas partes Meu ataque será abafado pelo barulho do alarme Não preciso ser sutil Merda, não deu tempo É isso aí, vamos, continue pegando a grana Eu vou pendurar mais um aqui Ele está com o homem no chão, ele não vai nos pegar Perdi o edifício, ele foi pra lá Certo homem, cada vez que o morcego pegar um de vocês Nós vamos jogar a moeda Cara, sua família será enterizada enquanto você apodrece na cadeia Coroa, o campeão tirou coroa Não consigo passar por aqui Não, eu posso destruir isso aqui Coroa de novo Isso significa dois tiros Coroa de novo O destino acordou de mau humor hoje Cara, vai que o destino resolve ajudar É o Batman, ele está aqui Não posso trazer o carro pra cá Coroa, com a moeda Agora tem um ali embaixo aqui Tem esse aqui Não posso hackear o portão pra fechar Merda, eu posso sim, mano Eu não sei por que não está dando Tem um cara aqui, mano Deixa eu descer aqui Na última vez que eu lutei contra o morcego, ele quebrou meu braço Não, não Venha cá, safadinho Vou pegar a mão Duas caras cortou o alarme Preciso ficar em silêncio Você não tem problema em parecer fumido de morcego Então eu também Maldito, levantou ainda Só posso hackear isso aqui agora Vou esperar os dois subir Perdi as contas de quantas vezes eu apanhei de você Chegou a hora da vingança Ele não vai vencer Vem aqui, vem agora Isso é Esse cara Está morto? Não acredito Está fazendo picadinho da gente Como diabos a gente acaba com esse cara Ainda estou pensando nisso É Então pensa logo A gente não pode fazer nada Continue em frente O morcego não sabe Mas ele É Não acredito Não acredito Não acredito Mas ele não vai vencer Mas ele não vai vencer No